Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos Literatura e Imagem. Literatura, o que é? Literatura é a arte da palavra, é a técnica de usar as palavras com originalidade e criatividade. E Imagem? Imagem é a representação gráfica, plástica ou fotográfica de uma pessoa ou de um objeto. Representação mental de um objeto, impreensão, lembrança, metáfora. É o que nós temos aqui, uma metáfora na obra, na imagem, Cabeça de Touro, obra de Pablo Picasso. Em 1942, aqui, Picasso não compara as peças da bicicleta a uma imagem do touro. Ele constrói concretamente a imagem do touro com essas peças. Aqui nós temos Pablo Picasso, grande pintor, gravador e escultor espanhol. É considerado um dos principais artistas modernos, participou ativamente de vários movimentos de vanguarda, como o cubismo e o surrealismo. O poeta reflete sobre a importância da imagem poética como meio de expressão de nosso modo de ver e sentir o mundo. E você já viu, nos anos anteriores, que as imagens construídas com as palavras provocam nos leitores sensações e percepções experimentadas ou imaginadas pelos escritores. A simples descrição dos pormenores sensíveis já faz com que o leitor visualize mentalmente a realidade criada, recriada, na obra, os personagens, as coisas e o espaço. Observe os versos. Ao ler esses primeiros versos do poema Pela Rua de Ferreira Goulart, você imaginou o cenário de uma rua movimentada da grande cidade. Com as luzes das vitrine, com as luzes das vitrinas acesas ao crepúsculo do entardecer. Crepúsculo, aquela claridade no período entre o pôr do sol e o início da noite. Olha só, aqui você, leitor, conseguiu visualizar mentalmente essa realidade criada, recriada na obra com personagens, coisas, o espaço. Você conseguiu sentir emoções, sentimentos, percepções, criar imagens já antes experimentadas, vividas ou imaginadas pelo escritor. Mas também é frequente o autor combinar palavras de um modo muito especial, criando imagens surpreendentes, distorcidas, que nos levem a ver a realidade de outro modo. Você se lembra que a linguagem poética tem essa função, fazer com que nós, leitores, vejamos a realidade com outros olhos? Então vamos ver os versos aqui de Ferreira Goulart. A noite se ergue comercial, nas constelações da avenida. Olha, aqui nós temos noite comercial. Olha aqui as palavras de um modo, usadas com um modo especial, criando imagens surpreendentes. Por quê? Noite comercial, geralmente, esse adjetivo, o adjetivo comercial está caracterizando o substantivo, a palavra noite. E geralmente, o substantivo noite, ele sempre encontramos sendo caracterizado por outros adjetivos, como por exemplo, noite escura, noite escura, noite quente, noite fria, noite agitada, noite movimentada e noite comercial. Olha, não cria imagens aí na nossa cabecinha? Então vamos ver. O que significa noite comercial? São os anúncios luminosos do comércio, dos estabelecimentos comerciais dessa rua, que são vistos como constelações. O que são constelações? Grupos de estrelas, umas próximas das outras vistas da Terra. Não dá essa impressão? Quando nos deparamos com uma avenida cheia de comércios, né? À noite, com seus luminosos, todos acesos, né? Não parecem estrelas, né? Lá no céu, que vimos aqui da Terra. Então, no caso aqui, nós temos a linguagem metafórica, a linguagem figurada, que é provocada com a criação dessas imagens, por meio das palavras que provocam essas imagens. E essas imagens, nós chamamos de figuras de linguagem. Então, o que é uma figura de linguagem? É uma forma de expressão que consiste no uso de palavras em sentido figurado. Isto é, em um sentido diferente daquele em que elas são empregadas normalmente. Lembram lá? Noite comercial? Então, e também as figuras de linguagem são recursos utilizados na comunicação oral e escrita para darem ênfase, beleza, colorido, força à comunicação. Algumas figuras de linguagem são muito usadas na nossa comunicação do dia a dia, não só na linguagem poética. Vamos conhecer algumas delas. Comparação. O rio é como um feriado. São Paulo é como uma segunda-feira. Olha aqui. Ele compara o rio com o feriado. O que é um feriado? Um dia alegre, descontraído. Então, o elemento comum, aqui entre, o elemento que compara o rio com o feriado, são, os elementos são, a alegria e a descontração. Agora, São Paulo é como uma segunda-feira. O que é uma segunda-feira? Um dia sério, tenso. Então, os elementos comuns a essa comparação entre São Paulo e segunda-feira, são a tensão, a seriedade, que são próprias de uma segunda-feira. Então, na comparação, há sempre dois seres, objetos ou ideias expressos, ligados por uma palavra comparativa, como, olha lá, como, como, tal, qual, etc. Que estabelece uma relação de semelhança entre dois termos comparados. Agora, a metáfora. O rio é um feriado, São Paulo é uma segunda-feira. Arnaldo Jabor. Aqui nós temos uma comparação implícita, né? Uma comparação mental, uma comparação abreviada, em que, olha, o conectivo como, que apareceu lá na comparação, aqui ele já não aparece. Então, aqui é o que eu já havia explicado. Olha, feriado é um dia alegre e descontraído. O rio é uma cidade alegre e descontraída. Alegria e a descontração são os elementos comuns entre rio e feriado. Segunda-feira é um dia sério e tenso. São Paulo é uma cidade séria e tensa. A seriedade e a tensão são os elementos comuns entre São Paulo e segunda-feira. Temos no exemplo anterior duas metáforas. Pois na metáfora existe sempre uma comparação implícita, mental, abreviada, né? Um elemento comum entre os dois termos comparados. O rio é um feriado, São Paulo é uma segunda-feira. Temos, nesse exemplo, duas metáforas. Agora, a personificação. Atribuição, outra figura de linguagem. Personificação. Também muito utilizada no nosso dia a dia, na nossa comunicação cotidiana. Atribuição de características humanas. Qualidades, ações, sentimentos a seres inanimados, irracionais ou abstratos. Exemplos. Você vai ficar aí parado como um poste? Olha aí, poste, né? Poste não fica lá parado? É imóvel? Estático? Então, olha só. Ele usou essa personificação para atribuir uma condição desse você ficar aí parado, imóvel, né? Sem movimento, sem ação. As borboletas dançavam no ar. Dançavam. Dançavam é uma ação própria do ser humano. O ser humano dança. No entanto, aí, as borboletas dançavam no ar. Muito comumente usadas, essas personificações são muito usadas na linguagem poética. Metonímia. Também outra figura de linguagem muito usada na comunicação oral, do dia a dia. Não somente na linguagem poética. É o emprego de uma palavra por outra, baseando-se numa relação constante entre as duas. Vamos ver o que é isso. A metonímia, quando se emprega, a marca pelo produto. Tomamos uma brama. Brama é igual a cerveja. Brama, no caso, é a marca. Não é? Cerveja é o líquido. Então, nós sempre falamos, usamos a marca pelo produto. Quando fala, fui ao mercado, comprei um homo. O que é o homo? Detergente em pó, sabão em pó. Olha, eu falo a marca. O bombril, que é a esponja de lã, de aço. O autor pela obra. Ele passa o dia inteiro lendo José de Alencar. José de Alencar, igual os livros de José de Alencar. Sempre falamos o autor pela obra. Continente pelo conteúdo. Beber um copo de leite. Copo, leite contido no copo. Também usamos demais essa metonímia no nosso dia a dia. Principalmente quando nós falamos, comemos dois pratos de comida. Estamos utilizando o continente pelo conteúdo. No caso, na verdade, comemos duas vezes o alimento contido no prato. Não é? Então, falamos aí usando a metonímia. O lugar pelos habitantes. O Brasil exporta café. Na verdade, o Brasil é igual brasileiros. Os brasileiros exportam café. Então, aqui eu tenho uma metonímia. O lugar pelos habitantes. Tenho também, metonímia, quando eu uso a parte pelo todo. O fazendeiro tinha 200 cabeças de gado. Na verdade, ele tinha o quê? 200 bois, 200 vacas, né? Então, ele tinha 200 cabeças de gado, né? O instrumento pela profissão, no caso, ele não quis ser professor, preferiu o bisturi. Quem usa o bisturi? O médico. Então, preferiu ser médico. Pessoal, é isso. Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.